Escutai, Senhor, a voz do meu clamor, Vós sois o meu amado, Não me rejeitais, nem me desamparais, Ó Deus, meu Salvador. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor, Vós sois o meu amado, Não me rejeitais, nem me desamparais, Ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. A graça, a alegria e a paz de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos ministérios, Reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes, por bênçãos e minhas palavras, Há atos e minhas emoções, por minha culpa e a minha contrante culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e sanos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Pai de misericórdia, de ternura e de bondade, Tenha a compaixão de nós, Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Génito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós, Pai, feita do Pai, tendo piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedem-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não desventura em todos os dias da sua vida. Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre, estende os braços ao indigente. A graça é enganadora e vã a beleza. A mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e as suas obras a louvem às portas da cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ditoso que segue O caminho do Senhor Feliz de ti que temes o Senhor E andas nos seus caminhos Comerás do trabalho Comerás do trabalho das tuas mãos Serás feliz e tudo te correrá bem Ditoso que segue O caminho do Senhor Tua esposa será como videira fecunda No íntimo do teu lar Teus filhos serão como ramos de oliveira Ao redor da tua mesa E tu usou o que segue O caminho do Senhor Assim será abençoado o homem que teme o Senhor De Sião te abençoe o Senhor Vejas a prosperidade de Jerusalém Todos os dias da tua vida E tu usou o que segue O caminho do Senhor Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo Aos desalunicenses Irmãos Sobre o tempo e a ocasião Não precisais que vos escreva Pois vós próprios sabeis perfeitamente Que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno E quando disserem paz e segurança É então que subitamente Cairá sobre eles a ruína Como as dores da mulher Que está para ser mãe E não poderão escapar Mas vós irmãos Não andais nas trevas De modo que esse dia Vos surpreenda como um ladrão Porque todos vós Sois filhos da luz E filhos do dia Nós não somos da noite Nem das trevas Por isso Não dormamos como os outros Mas permaneçamos Vigilantes e sóbrios Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Permaneçam em mim Eu permanecerai em voz Jesus, Senhor, que permaneça em mim a fruta abundante. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagens, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro um, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido cinco talentos, pê-los render e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois talentos, ganhou outros dois. Mas o que recebera um só talento, foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Muito tempo depois, chegou o Senhor daqueles servos e foi ajustar conta com eles. O que recebera cinco talentos, aproximou-se e apresentou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos? Aqui estão outros cinco que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera dois talentos e disse, Senhor, confiaste-me dois talentos, aqui estão outros dois que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe, Serve-me mau e preguiçoso. Sabias que seifo onde não semeei e recolho onde nada lancei? Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem-lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, Celebramos o 33º Domingo do Tempo Comum, o penúltimo, antes de terminarmos este ciclo do ano litúrgico. Que termina sempre, e iremos terminar, com a solenidade de Cristo, Rei do Universo, no próximo domingo. E exatamente para esse reinado e para essa Senhoria de Jesus em nós e da nossa vida, que nos encaminham hoje estas leituras que acabámos de escutar. A primeira leitura, retirada do livro dos Provérbios, fala-nos dessa mulher virtuosa, cujo valor é maior que o das pérolas. Ela dá fruto com as suas mãos e as suas obras são louvadas às portas da cidade. Essa mulher que trabalha alegremente ganha, à luz da ressurreição, uma identidade, um nome. é a esposa de Cristo por quem Ele deu a vida e continua a dar. É a Igreja. Somos nós. É por nós que o Senhor dá a vida e espera o retorno dessa vida. É das nossas mãos que, trabalhando alegremente, o Senhor espera o sabor da nossa vida apresentada no altar como quem responde a esse amor verdadeiro. Com a forma autêntica da nossa vida como ela é e não como nós gostávamos que ela fosse. Esta mulher virtuosa é a Igreja e nela também nós somos convidados em cada domingo a confiar no seu Esposo que é Jesus. aqui se encontra a noção de complementariedade. Aquele por quem nós damos a nossa vida aquele a quem nós nos entregamos com a nossa história aquele a quem nós confiamos aquele em quem nós amamos. É na dimensão de esponsalidade que encontramos a primeira palavra desse Cristo que quer ser Rei e Senhor da nossa vida. É porque Ele quer mesmo ser Rei e Senhor da nossa vida. E enquanto nós não lhe confiarmos tudo e tudo na nossa história são desejos são opções são decisões são vontades são ambições enquanto tudo não for voltado para Ele ainda estamos a ser infiéis porque não vivemos na fidelidade ao amor que o Senhor tem por nós. Trazemos todos essa sede nos encontrarmos com Cristo e que Ele nos complemente porque essa é a noção principal desta esponsalidade é a noção de complementariedade e o único que nos completa o único que nos enge o único que nos preenche o único que sacia a nossa sede é Jesus Cristo fora Dele não temos a alegria plena temos uma alegria parcial temos um contentamento temos uma satisfação mas não temos uma alegria uma alegria definitiva uma alegria que não acabe essa não temos senão Nele e por isso precisamos ao Senhor que seguindo o Seu caminho sejamos ousados na decisão da nossa vida em decidí-la com Ele e para Ele na segunda leitura o apóstolo Paulo escrevendo aos Salonicenses dizia que o Senhor há de vir mas Ele não nos vai apanhar de surpresa como aqueles que vivem na escuridão como aqueles que não têm consciência deste Cristo que vem ao nosso encontro e num perigo muito grande quando nós dissermos que estamos em paz e em segurança e e essa paz e essa segurança como uma ilusão alicerçada nos contextos deste mundo tendo cuidado porque logo a seguir vamos cair esta é a experiência de Paulo é a nossa experiência se não for em Jesus nada permanece se não for com o Senhor se não for com a verdade da nossa vida nada permanece porque nada é definitivo mas com Ele é com Ele as decisões tornam-se incontornavelmente eternas o reino acontece dessa forma o reino de Deus no meio de nós a pessoa de Jesus no meio de nós ganha contornos de definitivo que não é preciso mais já temos tudo e quando temos Cristo temos tudo não precisamos de mais e daí que esta passagem do Evangelho de Mateus seja mais compreensível aos nossos olhos porque parece à primeira vista uma injustiça quer dizer aqueles que têm pouco ainda são é uma parábola estranha esta parábola também não se adaptava aos tempos modernos porque se a gente deixasse no banco tinha menos do que quando Ele nos deu porque os juros são muito baixos e as comissões são muito grandes mas esta palavra convida-nos a uma descoberta muito bonita daquilo que podemos fazer de Deus nós às vezes temos assim numa relação com Deus um Senhor que tudo pode e que pode até para lá da nossa liberdade e desrespeitando da nossa vida e Deus não pode nada disso Deus pode tudo mas não nos desrespeita e é próprio do amor e é uma das dimensões mais bonitas que este Evangelho de Mateus ou esta página do Evangelho de Mateus nos revela que é o risco que Deus corre o risco que Deus corre ao confiar-nos os seus dons é uma coisa extraordinária porque Ele confia-nos para que nós possamos ter o sabor da vida Ele podia-nos dar logo 10 não dá toma 5 para chegar-se aos 10 e essa é uma atitude de amor o próprio amor surpreende-nos nessa gratuidade é na descoberta e no progresso que nós fazemos para chegar aos 10 que nós nos encontramos com Deus porque se nos fosse dado tudo mão beijada nós não nos encontrávamos com Ele porque não corresponderíamos a um amor éramos obrigatoriamente marionetes para fazer aquilo que Deus quer e nós não somos marionetes Deus não se impõe na nossa vida nem nos obriga faz-se desejar confia em nós deposita tudo nas nossas mãos para que possamos trabalhar alegremente para a maior glória de Deus que o Senhor nos conceda essa graça de descobrirmos os dons que Ele nos concede de os pormos a render e por a render não é esconder não é ficar com medo por a render é colocá-los ao serviço do outro dos outros que estão connosco é pô-los a render para a maior glória de Deus que o Senhor nos dê essa graça de irmos caminhando até essa realidade onde Jesus se há de tornar na nossa vida Rei e Senhor de toda a nossa história amém as regras a Amém. Filho unigénito de Deus, Nascido Pai antes dos séculos, Deus de Deus, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, Gerado, não criado, Consumido inicial ao Pai, Por Ele todas as coisas foram feitas, E por nós homens, E por a nossa salvação, Desceu dos céus, E encarnou pelo Espírito Santo, No seio da Virgem Maria, Este vez homem, Também por nós foi justificado, Sob Ponce Pilatos, Padeceu e foi sepultado, Rescitou ao terceiro dia, Conforme as escrituras, E subiu aos céus, Consumido sentado à direita do Pai, De novo a adivir a sua glória, Para julgar os vivos e os mortos, E o seu reino não terá fim, Creio-nos, Filho Santo, Senhor que dá a vida, E precede do Pai e do Filho, E com o Pai e do Filho, É adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas, Treina a Igreja, Una, Santa, Católica e Histórica, Prefece o só batismo para a remissão dos pecados, Espera a ressurreição dos mortos, E a vinda do mundo que há de vir, Amém. Queridos irmãos e irmãs, O Senhor manda-nos vigiar, Oremos uns pelos outros e por todos, Para que os homens vivam dignamente, E digamos com toda a confiança, Pela Vossa misericórdia, Ouvir-nos, Senhor. Pela Vossa misericórdia, Ouvir-nos, Senhor. Pela Igreja, Para que seja fiel em tudo a Cristo, Pelos seus ministros, Para que trabalhem com esperança, E pelos leigos, Para que ponham os seus talentos a renderem, Oremos, irmãos. Pela Vossa misericórdia, Ouvir-nos, Senhor. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, E pelos que temem que Ele venha a toda hora, Para que permaneçam vigilantes, Mas em paz, Oremos, irmãos. Pela Vossa misericórdia, Ouvir-nos, Senhor. Pelas mães cristais, Para que iluminem os seus lares, Pelos filhos e filhas, Para que alegrem seus pais, E pelos maridos, Para que sejam de mentes a Deus, Oremos, irmãos. Pela Vossa misericórdia, Ouvir-nos, Senhor. Por aqueles a quem o Senhor Deu muitos dons, E por aqueles a quem o Senhor Só deu alguns, Para que todos os ponham a renderem, Oremos, irmãos. Pela Vossa misericórdia, Ouvir-nos, Senhor. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia, E por aqueles que dizem sempre não a tudo, Para que recordemos que os talentos são dons de Deus, Oremos, irmãos. Pela Vossa misericórdia, Ouvir-nos, Senhor. Fazemos pelos nossos seminários, Pelos seminaristas, Pelas equipas formadoras, Neste dia de oração, Pelos seminários, Para que sejam Lugar de encontro Com a Palavra, Com a Palavra, E nesse encontro, Se promova com clareza e com humildade, A obediência à vontade de Deus. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos. Pelos nossos irmãos, Jaime da Silva Marques, António da Silva Campos e sua família, Padre José Lapa e Padre António Agda, Manuel da Almeida e sua esposa, Maria Clara e seu esposo, Alfredo Ferreira da Silva, Lucília Ferreirinha, Francisco de Almeida, Maria Lucina Gomes, Lourdes de Jesus e seus pais, Vicente Fernandes e José Brito, Para que a todos o Senhor acolha Na sua bondade E lhes conceda a plenitude Da alegria, Oremos, irmãos. Pela Vossa misericórdia, Ouvir-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, Fazai amadurecer em cada homem Os frutos da Vossa bondade, Para que no último dia Todos possam recebê-los Transfigurados Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tu és a luz Que ilumina a terra inteira Tu és a luz Que ilumina a terra inteira Senhor, tu és a luz Que ilumina a terra inteira Tu és a luz Que ilumina a minha vida Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor O cantico novo Cantai ao Senhor Terra inteira Cantai ao Senhor Vem, dizem o seu nome Senhor, Senhor Senhor, tu és a luz Senhor, tu és a luz Que ilumina a terra inteira Tu és a luz Que ilumina a minha vida Publicai entre as nações A sua glória A sua glória Em todos os povos As suas maravilhas O Senhor O Senhor O Senhor é grande O Senhor é grande Dê ao Senhor O Senhor é grande A sua glória A sua glória A sua glória A terra inteira Tu és a luz Que ilumina A minha vida Senhor, tu és a luz Que ilumina A terra inteira Tu és a luz Que ilumina A minha vida Porém, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Concedem-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome Nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente E nos alcancem a posse da felicidade eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Está no meio de nós Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus eterno e amor omnipotente É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças Sempre e em toda a parte Por Cristo nosso Senhor Pelo seu mistério pascal Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte À glória de geração escolhida Sacerdócio real Nação santa Povo resgatado A fim de que libertos do poder das trevas Para a claridade da vossa luz Anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas Por isso com os anjos e os arcanjos E todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Nas alturas Oh sana Nas alturas Bendito que vai Em nome do Senhor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Nas alturas Oh sana Nas alturas Vós, Senhor Sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Reunidos na vossa presença Em comunhão com toda a igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que o nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitou dos mortos Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças Partiu-o E deu-o Aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo No fim da ceia Tomou o cálice E dando graças Deu-o aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue de nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Pois é isto Em memória De mim Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte Proclamamos a vossa Ressurreição Feliz O Filho De Jesus Celebrando agora Senhor O memorial da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos O pão de vida E o cálice De salvação E vos damos graças Porque nos admitiste À vossa presença Para vos servir Nestes santos mistérios Humildemente Vos suplicamos Que participando No corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja Dispersa Por toda a terra Tornai-a perfeita Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco O nosso Bispo Patriarca Manuel E todos aqueles Que estão ao serviço Do vosso povo Lembrai-vos também Dos nossos irmãos Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos aqueles Que na vossa misericórdia Partirão deste mundo Admiti-os na luz Da vossa presença Tendo misericórdia De nós Senhor E dai-nos a graça De participar Na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E Rainha dos Apóstolos São José Seu Esposo São Pedro Os Apóstolos E todos os Santos Que desde o princípio Do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos Os vossos louvores Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda a honra E toda a glória Agora e para sempre Amém Que nos ensinou Pai nosso Que estais nos céus Santificado Seja o vosso Mantenha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assine a terra Como no céu Poupa a nossa Que a glória Que nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim por nós Perdoai-nos O que é que está E não nos deixe Chega de salvo Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todo o mal Senhor E dai ao mundo A paz Em nossos dias Para que ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos A vinda gloriosa De Jesus Cristo Nosso Salvador Vosso reino Que esteja a glória Senhor Senhor Jesus Cristo Que dissestes Aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé Da vossa igreja E dai-lhe a união E a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Saudai-vos Na paz de Cristo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tendo piedade Tendo piedade Tendo piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tendo piedade Tendo piedade Tendo piedade Tendo piedade Tendo piedade Tendo piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos 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 a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, não sou ninguém que entrei o meu nome Mas me tenho só a presença Senhor, não sou ninguém que entrei Senhor, não sou ninguém que entrei Senhor, não sou ninguém que entrei Senhor, não são ninguém que entrei Senhor, não sou ninguém que entrei Senhor, não sou ninguém que entrei Bebei do vinho, quem vem a mim não terá fome. Comei o pão, bebei do vinho, quem vem a mim não terá sede. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Comei do pão, bebei do vinho, quem vem a mim não terá fome. Comei do pão, bebei do vinho, quem vem a mim não terá sede. Se alguém comer deste pão, viverá para a eternidade. Comei do pão, bebei do vinho, quem vem a mim não terá sede. Comei do pão, bebei do vinho, quem vem a mim não terá sede. Comei do pão, bebei do vinho. Comei do pão, bebe do vinho, quem vem a mim não terá sede. Comei do pão, bebe do vinho, quem vem a mim não terá sede. Comei do pão, bebe do vinho. Aqueles que têm a oração pelos seminários podem rezá-la comigo. Os irmãos que não têm vão rezando de coração. Hoje é dia de oração pelos seminários. Rezemos, pois. Senhor nosso Deus, nós vos bendizemos Porque nos chamastes a ser cristãos e discípulos de Jesus Cristo, o único Mestre Nós vos damos graças pelos pastores que nos conduzem às fontes da palavra Ao banquete da Eucaristia e aos caminhos da reconciliação Nós vos pedimos pela Igreja para que, testemunhando a alegria do Evangelho Gere no seu seio santas vocações sacerdotais Por intercessão de Maria, nós vos pedimos os nossos seminários Escola de Cristãos, discípulos e pastores, servidores da alegria do Evangelho Amém O Senhor virá do Senhor Do Senhor o nosso Deus Que fez o céu e a terra O céu e a terra Que fez 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 o céu e a terra O céu e a terra Oremos Depois de recebermos estes dons sagrados Humildemente vos pedimos, Senhor O sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória Aumente sempre a nossa caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Rezamos juntos a nossa oração pelo sínodo Maria, Mãe da Igreja Ajudai-nos a dizer o nosso sim Dá-nos a audácia de buscar novos caminhos Para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga Virgem da escuta e da contemplação Intercezei pela nossa Igreja de Lisboa Em caminho civil Para que nunca se feche E nem se detenha Na sua paixão Estrela da nova evangelização Ajudai-nos a resplandecer Com o destino da comunhão Do serviço da fé ardente e generosa Da justiça e do amor aos pobres Para que a alegria do Evangelho Chegue até aos confins da terra E nenhuma periferia fique privada de sua luz Mãe do Evangelho vivo Manancial de alegria para os pequeninos Rogai por nós Amém O Senhor esteja convosco E o Espírito Santo Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E deem paz Construí a paz Uns com os outros e com todos E o Senhor vos acompanha Se houver algum dos meninos Do quarto ano da catequese Eu dou agora A primeira tarefa Que vocês têm que cumprir Há alguém do quarto ano? Muito bem A ti Discipo da sua palavra Escolhido por amor Para dar frutos de vida A ti Se dirigiu o seu olhar E sonhou fazer de ti Uma terra semeada Eu destirei-te Para que vás E te dês muito fruto Um fruto que permaneça E se estenda por toda a terra Será motivo De alegria Tu, meu amigo Se permaneces Desunido a mim Farei que dês Em ti Eu fui junto Toda uma história Com paciência E com amor Passo a passo Passo a passo Dia a dia A ti Discipo da sua palavra Na tua pobreza Na tua pobreza Levarás A riqueza Que é sua vida Eu destinei-te Para que vás E que dês Muito fruto Um fruto Um fruto Um fruto que permaneça E se estenda por toda a terra Serás motivo Serás motivo De alegria Tu, meu amigo Se permaneces Unido a mim Farei que dês Eu destinei-te